Boas pessoal, eu sou Edson Angelo, Lisboa, e vivo na África, em Moçambique. Sejam bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje é de poder responder as vossas perguntas do Instagram, assim como do YouTube. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu like para fortalecer e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Até morro! Minhas redes sociais aqui na descrição, para quem não me segue lá no Instagram, me segue lá, para que nós possamos trocar ideias e sugestões. E de lembrar pessoal, que o meu canal tem um grupo lá no WhatsApp, para quem quiser aderir, link aqui na descrição. Vai lá, me segue e vamos poder trocar ideias e sugestões pessoal. E lembrei que fiz uma enquete aqui no YouTube, há dias atrás, e apenas 5 pessoas é que comentaram o resto das mil e alguma coisa, pessoas não responderam. A enquete é esta que está a passar aqui. É essa mesmo. Então eu vou responder a essas pessoas que deixaram os seus comentários pessoal. E sem mais delongas, esse é o Edson Responde. E nos próximos vídeos terá mais parte 1, parte 2, parte 3, antes e sucessivamente. Se as enquete estiverem mais comentadas, estiverem mais comentadas, ou serem mais comentadas, literalmente, iremos estar a fazer este tipo de vídeo. E sem mais delongas, bora ao assunto. E aí pessoal, já aqui com vídeo, dizer que as perguntas irão variar por cada momento. Por vezes pode ser do Insta, assim como do Youtube. Mas são apenas 5 pessoas que fizeram essas questões. E de lembrar, que não iremos ficar muito tempo a gravar este vídeo. Então bora aí para a primeira pergunta. Esqueci o nome da pessoa, é que me fez a pergunta. Mas diz, você tem WhatsApp? É claro que eu tenho WhatsApp. Quem não gostaria de ter WhatsApp, mano? E eu tenho WhatsApp. E quem não me segue lá no WhatsApp, no WhatsApp não se segue. Só podemos ser amigos lá no WhatsApp. Entra no meu grupo, aqui na descrição. Vai lá e vamos poder ser amigos lá no WhatsApp. E trocar de test e tal. E é muito da hora trocar de test com os brasileiros. Muito top, muito brabo, muito fú. E muito da hora pessoal. E a segunda pergunta é esta. Vem da Vilma Vital. Isso há 3 dias. Ela fez esta pergunta há 3 dias atrás. Tá ligado? Então é muito bom saber que tenho internautas ou seguidores muito ativos que sabem fazer perguntas. E um salve para a Vilma Vital por ter feito esta pergunta. A Vilma quer saber. Ou a Vilma diz. Gostaria de saber se vocês acreditam que a maioria dos brasileiros tem dinheiro. Literalmente, eu quero afirmar que muitos acreditam nisso. Mas eu, na minha visão ampla, pesquisando a fundos, descobri que em cidades, certos estados e tal, lá também sofrem assim como cá na África. Não dizer que o Brasil é imensamente rico. Sim, é rico. Mas eu não posso dizer que as pessoas lá também têm uma parte em que a sociedade está passando por uma situação muito caótica e difícil. Desculpe minha expressão. Mas literalmente eu devo falar o que eu pesquisei e fui mais a fundos e descobri literalmente. Mas é isso aí, na visão dos outros, pensam que os brasileiros têm mais dinheiro em relação a todo o país. E na minha visão, tem alguns também que estão a passar por necessidades assim como nós. Literalmente, não estou a dizer que é por maldade, é ou algo do tipo pessoal. E bora aqui para outra questão que é de... É de Teodoro. Qual é o seu software de edição que usas para editar os seus vídeos? Acho as suas edições muito legais. Primeiramente, agradecer por achar minhas edições muito legais. É de Teodoro. Um salve para ti e um forte abraço. E espero também que o teu canal evolua e cresça muito mesmo. E muito obrigado também por achar as minhas edições muito legais. E meritamente agradeço eu. Então, dizer que o software que eu uso, atualmente não uso o computador, porque o meu computador é muito leve, muito bugado e muito podre. Mas eu tenho, é meu. E obrigado Deus por ter me dado isto. É meu. Mas literalmente eu uso o telefone para fazer minhas edições e utilizo muito mais o KineMaster. E dizer que eu tenho todo o domínio completo do KineMaster. É por isso que vocês veem as animações, algo do tipo. Tenho um domínio quase completo. Não tenho domínio completo, né? Deixa eu dizer isso. Então, é o KineMaster que faz os meus vídeos ficarem legais, top e daora. E muito obrigado pelo elogio e muito obrigado mesmo. Um salve e que o teu canal cresça bem e melhor. E bora aqui para a próxima questão, pessoal. A próxima questão é de Sandra Nunes. Diz, por que todos os moçambicanos que têm um canal querem conhecer o Brasil? Primeiramente, dizer que a maioria dos moçambicanos são apaixonados pelo Brasil. Eu não sei os porquês, mas eles são apaixonados pelo Brasil. Acho porque os brasileiros são um povo muito humilde e muito hospitaleiro. Então, é por isso que nós gostamos tanto dos brasileiros. Literalmente, isso quer dizer que entre nós existe um contacto muito especial. E dizer também que todo brasileiro gosta de moçambicano, africano e tal. E continuando com a pergunta diz, se tem tantos outros, mas vamos ler em português coerente ou português correto. Se tem tantos outros países para conhecer. É só uma curiosidade mesmo. Que você continue fazendo seus vídeos e não desista dos seus sonhos. Um cheirão grande. Ela quis dizer um cheirão grande. Mas muito obrigado aí pela ajuda e pela consciência tão grande de me dizer que continue e não possa desistir. Muito obrigado também por visualizar os meus vídeos e agradeço imensamente. Literalmente, eu já disse, todo moçambicano tem um sonho de conhecer o Brasil. Literalmente. E a menoria tem um sonho de conhecer o Portugal, mas a maioria é do Brasil. Deixa eu tomar um pouco minha cachaça aqui, pessoal. E continuando aqui, alguém respondeu esse comentário? Ana Caroline. Ana Caroline também está sempre presente nos meus vídeos. E embora que lê o comentário dela. Porque o brasileiro é como se fosse a segunda casa dos moçambicanos. Eles são nossos irmãos. E nós deles devemos estar sempre juntos. Ah, o que me dera nós estarmos agarradinhos com os brasileiros. Seria muito legal, muito da hora, pessoal. Estar agarradinhos com vocês. Embora que acho que... Pra outra questão. Não, eu acho. Pra outra questão. Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é poder comprar... Poder comprar uma geladeira pra minha mãe. Ela tanto quer uma geladeira. Então, o meu maior sonho é este. Poder comprar uma geladeira pra ela. Não estou a dizer isso por querer ostentar ou algo do tipo. Mas eu quero mesmo comprar um congelador pra ela. Literalmente. Vocês estão me ajudando vendo os meus vídeos. E isso é muito bom, muito da hora. E agradeço imensamente por estar a visualizar meus vídeos. E demais, pessoal. Espero que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas. Que são... Como viram, como eu já havia dito. Que apenas temos alguns comentários. E não tantos. E espero também que você comente na próxima inquiry e ajuda muito o meu canal respondendo o seu comentário no próximo vídeo. Esse é o Edson de Responde 1 e o Edson de Responde 2 brevemente. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Subscreva-se se você gostou. Ative as notificações pra não perder nenhum de meus vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição. Me siga lá no Instagram pra que nós possamos trocar ideias. Vai no meu grupo no WhatsApp. E lá também iremos trocar ideias. Isso é tudo, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus. Até no próximo vídeo. Tchau.